Preste atenção neste carro, porque este veículo foi usado por criminosos, ladrões de residências e carros. Eles estavam botando terror na região ali próxima à Praça da Bíblia, onde no último dia 22, entraram em uma casa, fizeram todos os moradores, inclusive crianças, as pessoas que estavam ali, reféns. Amordaçaram, amarraram e levaram todos os pertences, inclusive dois carros também. E usaram este carro aqui para fazer isso, inclusive, olha bem a placa, essa placa aí é de São Paulo, FKO 5205. Mas não, este carro não é de São Paulo não, ele foi roubado, clonado e todos foram presos. Foram presos e apreendidos, porque tem um menor envolvido. Este carro foi usado no dia deste crime e possivelmente em outros também. Agora eu vou caminhar um pouco mais à frente para mostrar para você o que foi que a Rotam conseguiu também chegar e apreender depois dessa primeira apreensão e as prisões desses suspeitos. Aqui, neste outro carro, este Palio, gente, este carro tinha acabado de ser roubado. Eles tinham roubado este veículo aqui e deixaram próximo à região do Novo Mundo, de acordo com a polícia e também com o linguajar do crime, eles deixaram em local para esfriar, porque eles queriam voltar depois para pegar o veículo e fazer uma troca, vender por quase nada ou talvez desmontar. Esta arma foi encontrada junto com esses suspeitos, mas é uma arma de brinquedo. Eles foram presos pelo artigo da receptação, no qual ele fica preso, não foi habitado a fiança, que dá direito ao habitamento de fiança, em virtude dele ter várias passagens pela polícia.